Oi meus amores, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Vamos pra mais uma tiragem de romance, só pra romance, tá? Pros signos de elemento terra, virgem, capricórnio e touro. Quem não me conhece, eu faço tiragem pra todos os signos toda semana, de terça a sexta-feira. Segunda-feira que tem uns vídeos aleatórios, e no final de semana eu faço só pra romance. Tá? Nos finais de semana são quatro vídeos, cada vídeo tem três signos, tá? Lanço no sábado e no domingo, é só você olhar lá a playlist de tiragem para romance, que tá tudo lá bonitinho, tá? Lembrando que a tiragem pode não ressoar pra você, é impossível ressoar pra todo mundo, então toma muito cuidado com a ilusão, se você se iludir aqui, ah, a pessoa te ama, te adora, vai casar com você, vai reconciliar, pode ser que não seja pra você tiragem, tá? Ela vai ressoar pra bastante gente, mas bastante gente não é todo mundo. Pode ser que a tiragem saia espelhada, tá? A tiragem espelhada é quando tirada a sua conexão, caso você já tenha, saia na sua, é muito comum isso acontecer. Por exemplo, se você não é de peixes, mas tá lidando com alguém de peixes, pode ser que a tiragem de peixes seja pra você, é muito comum isso acontecer. Veja também os outros signos no mapa de vocês, tá? Nessas tiragens que eu deixo no final de semana, no sábado e no domingo, não é só o signo solar que importa, nas casas de ascendente, lua, vênus e júpiter, tá? Veja essas tiragens também, tá? E o que mais? A tiragem é temporal, a partir do momento que você tá vendo, tá? Pra algumas pessoas podem demorar pra acontecer a situação que você é aqui. E eu tô pedindo pra vocês deixarem aqui nos comentários alguns temas que vocês queiram que eu faça a tiragem de romance, tipo, ah, ele gosta de mim ou não gosta de mim? Ele gosta de mim, ele vai voltar ou ela vai voltar? Coisas assim, tá? Pra eu fazer alternando em vídeos de assunto geral de romance. Esse aqui não tem título. E uma outra semana eu faço com algum título, tá? Uma coisa mais específica, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá pra tiragem de virgem. Então, gente, vamos lá pra tiragem de virgem. Deixa aqui nos comentários outros temas, algum tema que vocês queiram que eu faça a tiragem de romance, tá? Tô tentando fazer umas tiragens mais diferentes aí. Olha, o ovo cósmico. Neném! Meu gato acordou, olhou pra minha cara. Oi, filho, tá dormindo? É o snowzinho, gente. Tá bom? Olha também os outros signos do mapa de vocês. É muito importante, tá? Não é só o signo solar que importa, não. Tá? Vamos lá pra tirar de romance pra virgem. Nossa, carta do peixe. Vamos lá. Eita! Nesse vídeo isso é uma coisa mais, né? Tá? É uma coisa diferente. Tá sendo sempre a mesma coisa. Carta do serpente marinha. Carta da águia. E a carta da... Ai, eu ia falar carta da teia. Carta da aranha aqui. E então, gente... Deixa eu ver aqui embaixo o que que tá aqui embaixo. Tá, tá, tá. Tá. A carta do peixe fala pra mim de movimento. Trazer movimento pra vida. Se movimentar, agir. Uma carta fala pra você agir. Mas tem uma certa... Essa carta fala muito de ansiedade. Mas aí vem a serpente marinha. Como é que a carta fala de você falar sem vergonha? Você se expressar sem vergonha, sem medo. Eu não sei se tem alguém aqui que você tá lidando. Não sei se é você aqui. Acho que é uma pessoa que não tem... Não tem uma dificuldade pra falar. O que sente que tá... É uma grande dificuldade pra falar o que sente aqui. É como se fosse um tormento. É isso que eu tô achando aqui. Porque a carta da aranha fala de trabalho. É como se fosse um tormento. Eu tô trabalhando dentro de mim. É... A necessidade de eu conseguir me abrir. Abrir meus sentimentos sem medo. Sem vergonha. Não sei se é uma pessoa que não tá acostumada. Vamos dizer que seja uma pessoa em relação a você, tá? Mas pode ser você aqui. Falar dos seus próprios sentimentos. Mas assim, eu tenho que trabalhar isso de algum jeito. Eu tenho que aprender a fazer isso. Aprenda. Essa carta também fala de aprendizado. E é uma coisa de muito tempo. Tá? Duas cartas aqui de elemento água. Tem muita emoção aqui. Eu não sei se é uma pessoa que não tá acostumada a sentir o que tá sentindo no momento. A gente vai vindo com o tarô. E nunca precisou realmente falar o que sente. Ah, porque... Não sei. Você é uma pessoa diferente pra essa pessoa. A carta da águia é uma carta que fala de espiritualidade. Pra mim, de repente, eu acho que é até um aprendizado espiritual aqui nessa situação. Você saber aprender a expressar o amor que você tem dentro de você. É uma coisa de aprendizado do universo também. Aqui, vamos considerar que sejam vocês aqui, tá? Vamos reverter a situação. Tá? Aqui tá muito claro o que é isso, gente. Entendeu? Aqui, essa carta do peixe, assim, é uma situação que mexe e deixa você nervosa. Ou nervoso aí. Tá? Fico nervoso porque eu não tô acostumado a falar as coisas que eu sinto. Então, sempre caminhei minha vida dessa forma. Essa carta fala de tempo. Muito tempo. Vamos ver aqui com o tarô acástico. Aí, a gente vai pro tarô. Vamos ver o que eles vão falar aqui. Só vou tirar uma cartinha só, tá? E depois, vamos botar uma cartinha no fundo do bar. Gente, tá saindo essa carta pra todo mundo. Encontro destinado aqui. É por isso que essa pessoa tá nervosa. Porque vocês têm um encontro destinado. Aqui, claramente, é um encontro destinado mesmo. Ah, então é por isso. Então, tipo assim, como tem um encontro pra acontecer entre vocês aí, essa pessoa, caso, esteja ressoando, né? Aqui, vamos lá. Como essa pessoa tá nervosa, muito provavelmente é uma pessoa que você já conhece. Porque o encontro destinado pode simplesmente simbolizar uma pessoa nova que vai aparecer na tua vida que é destinada. Tá? No romance. Tá? Mas eu tô sentindo que a maioria de vocês é uma pessoa que você já conhece. Por que ela tá com esse medo aqui de falar? Esse sentimento por você. Eu tô de novo trocando os papéis. Agora eu tô considerando que a pessoa em relação a você é por causa dessa carta aqui. Tá? Essa carta aqui do... Contro destinado. Ah, então tipo assim. Tem um... Eu vou tal dia ver a pessoa. Então, tipo assim. Vou dar um exemplo aqui. Tem uma pessoa que gosta de você. Que te ama. Tá? Que claramente tem uma coisa de amor aqui. E... Você... Tudo bem. Você pode até lidar com essa pessoa, assim. Não lida sim pessoalmente. Mas de repente tem um encontro entre a galera que tá o dia. Tem um encontro que é até destinado. Esse encontro vai acontecer porque era destinado mesmo. Você se encontrar com essa pessoa de novo. Nesse encontro, essa pessoa vai sentir a necessidade de falar o que sente por você. Então, por exemplo. Se já é um dia que já tá meio marcado, entre aspas. Essa pessoa tá treinando como é que vai falar os sentimentos pra você. Porque essa carta fala disso. E essa carta pra mim, às vezes, não fala só de conto destinado, não. Fala de simplesmente uma conexão de almas muito forte. Tá? Tá vendo que tem um casalzinho-se no céu e na terra? É uma conexão que já tá no plano astral, mas tá vindo pro plano físico. Tá? A carta do três de força, que é o lindo passarinho, né? É uma carta que fala de... De coisas novas na sua vida. De expansão. Entendeu? Vai ser um encontro que vai expandir a mente de vocês aí. E a vida de vocês. A musa aqui embaixo. Sabe? É uma carta que fala de... É como se fosse a carta da Imperatriz. Essa pessoa te vê assim. Ou você vê essa pessoa assim. Tá? Então, aí, gente. Se prepare que tem encontro destinado. Essa carta aqui fala de encontro com data e hora pra acontecer. Tá? Se é uma pessoa nova pra você... De repente, você não sabe nem quem é essa pessoa. E pode ser que no futuro é uma pessoa que você vai conhecer. Que é um encontro destinado. Tá? E essa pessoa vai ter que... É uma pessoa que não tá acostumada a falar o que sente. Enfim. Tudo que eu já falei aqui. Aí, ela vai aprender com você. É uma coisa... É... É um aprendizado espiritual. Independente da conexão, é um aprendizado espiritual dessa pessoa. Também. Isso é a carta. Como essa é uma carta que fala de... Uma conexão de almas muito forte também. É uma situação que provavelmente essa pessoa trouxe de outras vidas. Tá? Claramente, ela lidou com você em outras vidas. E tem essa dificuldade de falar o que sente. Pode ser isso também. Tá? O Louco, um barato e barato. Tá vendo? O início de uma nova jornada. Se você não conhece essa pessoa ainda... É... Essa pessoa vai ser o início de uma nova jornada na tua vida. Tá? Nossa, que coisa. Que bom, né, gente? Que bom, né? O Virgem tava... Tava, assim, uma energia. Mas aqui tá muito focado na situação de falar o que sente. Inverteu. Claramente. Sete de pausa invertido. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Sete de pausa é a carta de ficar na defensiva. A pessoa que não quer falar o que sente. Fica na defensiva. Mas vem invertido. Posso ser chata, gente? De novo? Posso ser chata? Por isso que eu amo esse oraco. Entendeu? E pega as energias assim muito facilmente. Ah, rainha de copas. A rainha do amor. Pode ser você quanto essa pessoa aí. Sete de pausa invertido. Agora eu vou sair da defensiva. Eu vou falar o que eu sinto. O diabo tem um medo, um pavor de falar. Eu não sei se é um pavor, assim, de ser... Ah, tô falando nove de pausa. Nove de pausa é a carta do cansaço. Eu vou fazendo as coisas. Cansado. Sabe? Tipo assim, pra ela é difícil mesmo. Pra essa pessoa. Ó, enforcado fala... Nove de espada com enforcado. Nove de espada é uma carta do desespero. Ansiedade. Enforcado fala estagnação. Gente, caiu invertido nove de espada mesmo. Nove de espada invertida é desespero. É desesperador pra essa pessoa falar o que sente. O que que essa carta tá aí? Nossa, mas ele tá invertendo tudo. Sete de espada invertido. Sete de espada. A carta também fala de auto-sabotagem. Quando você fica se sabotando. Mas é uma carta que também fala de coisas escondidas. Quer dizer, sentimentos que eu escondo. Só que vem invertido. Vou soltar. Mas aqui é um desespero pra fazer isso. Nossa, como é que... É um tanto sacrifício assim? Cinco de pausa. Carta de conflito interno. Meu Deus. A cabeça dessa pessoa tá... Temos um casal imperador e imperatriz aqui. Como sai essa combinação, gente. É um casal assim que é pra ficar mesmo. Eu considero aquela conexão especial que eu falo aqui. Que eu não acredito em chama gêmea do jeito que falam aí não, tá? Uma coisa minha. Pra vocês que sabem. Não gosto de alma que se divide em duas. Não consigo anulir isso não, mas... Tem duas pessoas que se combinam muito. Entendeu? E tipo assim... Tanto o imperador quanto a imperatriz... São duas pessoas maduras, entendeu? Tem uma coisa de maturidade aqui. Vamos ver mais. Gente do céu! Oito de espadas! Mano... Eu disparo a cada pessoa de cabeça fechada. Aqui vem embaixo da águia que é a carta fechada de espiritualidade. Então pra mim é uma pessoa que tem até umas crenças limitantes também. Um monte... Cheio de crenças limitantes. Cheio de paranoia na cabeça. Muita espada. Fala de muito mental aqui. Cinco de paus de novo. Conflito interno. Que pessoa mais problemática, hein? Gente, saiu voando o diabo. Eu vou considerar. Meu Deus! Caraca! Desespero. Seio de cópias aqui embaixo. Rainha de ouros. Fiz cópia saudade de alguém do passado. Pra finalizar o tarô que eu ainda vou tirar o oráculo, tá gente? Fica aí. O julgamento. O julgamento é uma carta que fala de você acordar pra vida. O julgamento é uma carta que fala assim, agora é a hora da verdade. Agora que eu vou me conectar com o que serve pra mim e me desconectar com o que não serve pra mim mais. É a hora do julgamento. Só que é uma carta que fala também de pessoas do passado que retornam. Então, muito provavelmente é uma pessoa que, pra maioria de vocês, se ressoar, quando vai ressoar pra todo mundo, é uma pessoa que vai voltar pra tua vida. Tá? Gente, é uma pessoa que é legal. Quando sai imperador com a imperatriz, é um casal que é legal. Duas pessoas que se respeitam, tá? Aqui não é ex-abusiva ou ex-abusiva, voltando pra tua vida, não. Se você tá pensando em uma pessoa abusiva, não é essa pessoa. Tiragem não é pra você. Se for um ex. Tá? Não é pra você. Então, é uma pessoa nova ou uma outra pessoa. Tá? Que você já conheça. Mas não é essa pessoa que tá pensando. Nove de copas com seis de copas no baralho. Nove de copas fala de realizar sonhos. Seis de copas fala de saudade de alguém do passado. Reconciliação também. Julgamento. Pagem de espadas. Não sei se vê invertido ou não. Ah, vou considerar assim. Pagem de espada fala de comunicação. A pessoa quer se comunicar com você. Imperatriz, imperador, imperatriz de novo com seis de paus em cima. Seis de paus fala de vitória. Reconhecimento. É, gente. A gente se prepara e tem encontro destinado mesmo. Essa pessoa vai falar tudo aí. E é o arcano maior nesse baralho aqui. Tu quer dizer o quê? Que vai acontecer. Ah, Rafaela. Mas você falou que tem coisas pré-destinadas. Sim, mas nesse caso aqui vocês já passaram todas as etapas. Estão quase chegando de todas as etapas que precediam, é assim? Esse encontro destinado que tava pré-destinado. Então, tipo assim. Vocês vão, pra quem tá ressoando, se conectar. Essa pessoa aí. Tem um pavor com essa pessoa. Essa cara do diabo é um pavor. Vamos ver com o anjo do romance. Eu nem vou tirar do oráculo, não. Vou direto com o anjo do romance. Isso aqui saiu pra peixes, eu acho. Isso é ponto signo também. Não lembro. Nossa, caiu tudo junto. Amor verdadeiro. Aqui está o amor da sua vida. Ai, que lindo. Chamando sua alma gêmea aqui. Expresse seu amor. Vá adiante e dê o primeiro passo. Ai, gente. Adoro sorar, cara. Abra sua mente. Pode ser que sua alma gêmea seja um pouquinho diferente do seu tipo usual. Se eu quero dizer que, de repente, essa pessoa, você seja uma pessoa mais diferentona, assim, tal. Essa pessoa sempre se envolvia com o peso de pessoas, assim, meio... Essa carta fala de crianças até de sociedade. Sabe quando você fica preso em crianças de sociedade? De repente, essa pessoa... É... Só se envolvia com gente, assim, de... É... Nesse estilo aí. Sei lá. Contemple sua vida amorosa com otimismo, pensamento positivo e fé. Ele trará um grande amor. Deixe aí nos comentários a situação de vocês. Algum de vocês vão conhecer essa pessoa ainda. Quando? Não tem a mínima ideia. Mínima ideia. Imperatriz, gente, é uma energia de uma pessoa que se dá valor e que se prioriza. Se vocês entrarem nessa energia, provavelmente pode ressoar, né? Se vocês não sabem quem é essa pessoa. Tá bom? Então é isso. Deixe nos comentários a situação de vocês. Ah, deixe aqui também nos comentários ideias de novos vídeos com temas para romance, tá? Quero saber o que vocês querem que eu faça. Tá bom? Um beijinho. Então vamos lá para a tiragem de touro. Gente, eu estou pedindo para vocês deixarem aqui nos comentários temas para eu fazer tiragem de romance aqui. Tiragem de romance com temas, com signos, tá? Não ficar só no geralzão, não. Carta do Camelo no fundo do baralho. Gente, veja os outros signos no mapa de vocês também. Não é só o signo solar que é importante. Principalmente, principalmente Lu e Ascendente, tá? Vamos lá. Carta do Camelo fala de uma pessoa independente. Ai. Gente, peraí. Deixa eu ajeitar meu celular aqui. Caiu a carta da Zebra invertida. Já não gostei muito não. Vou considerar, mas... Gostei muito, muito, não. Vamos ver aqui. A carta do Beija-Flor. Hum... Tá. Eita. Ovo Dourado. Ai, sabia que tinha uma coisa assim. A carta do Cisne com a carta da Ostra. É, gente. Aqui tem alguém protegendo muito claramente uma conexão aqui. Sabe? Eu tenho uma conexão. Amorosa. Não tenho... Vamos lá. Vamos dizer que sejam vocês aqui. Pode ser uma pessoa em relação a você. Porque claramente tem duas pessoas aqui. Tem três, na verdade, tá? Vamos dizer que você seja esse beijo. Já falou aqui. Tem alguma pessoa que você tava ali dando aí? Ou vai aparecer uma pessoa na tua vida? Que vai atrapalhar muito uma conexão tua. Vai querer atrapalhar uma conexão sua. E você vai proteger essa conexão de tudo e de todos aqui. A conexão que eu amo. Eu amo essa pessoa. Essa pessoa tem tudo a ver comigo. É minha parceria que eu quero ficar. Tá? E é com essa pessoa que eu quero construir alguma coisa. E tem gente aí que tava tentando infiltrar na conexão de vocês. Que aparentemente eram pessoas muito legais, sabe? Mas vem invertido. Não foi a tua cara que eu ia invertir nessa carta. Essa carta aqui fala de... De uma pessoa que é agradável. Uma companhia de uma pessoa legal. Uma pessoa que é legal. Uma pessoa que é fofa. Mas ela vem invertida. Porque ela é uma pessoa que não é isso. Entendeu? Não é isso. Eu não tô sentindo que você vai proteger essa conexão de uma forma abrupta. Não. Não, assim, sabe? Com agressividade nem nada não. Só vai... Não vai dar mais ideia pra essa zebra. Eu não sei quem é essa zebra na tua vida. Tá? Muita coisa que sai aqui pra algum de vocês vai acontecer lá na frente ainda. Pode ser que demore, tá? Eu não sei quem é essa zebra aí. Mas... Você não vai deixar essa pessoa chegar perto da tua conexão, não. Você protegendo claramente uma conexão aqui. Aí pode ser um amigo querendo atrapalhar. Uma pessoa da tua família. Querendo atrapalhar. E você não vai deixar. E tipo assim... Engraçado que esse ovo, ele veio antes da carta do cisne aqui. Tá? Como se... Tipo assim... Esse ovo tava... Como se tivesse essa conexão dentro desse ovinho aqui todo protegido. Eu não vou deixar ninguém chegar perto dessa conexão que é muito valiosa pra mim. Não vou deixar. Tá? Não tem muito o que falar não. Eu não sei quem é essa pessoa coisa aí, hein. Pessoa coisa, óbvio. Zebra. Mas é uma pessoa que se faz de legal. Não é não. Ó, vem a trincheira cármica aqui embaixo. Você acaba falando de ciclos cármicos que ficam se repetindo, se repetindo até que você aprenda a lição. Até que você aprenda a lição. Vou jogar o tarot a casca. Eu vou só tirar duas cartinhas aqui. Tá? Duas não. Vou tirar uma só. Aí caiu duas, né? A luz do mundo e a carta que fala de... Jogo de xadrez. Ah, entendi. Guerra das rosas no fundo do baralho. Sim, tem uma guerra aqui entre duas pessoas. Olha só. A carta do jogo de xadrez é uma carta que fala de estratégia. É uma carta que fala, tipo, você tem uma confusão, tem uma competição entre pessoas aqui. Eu vou me destacar, vou me separar desse monte de gente. Ou ficar observando pra montar uma estratégia. Então aqui, com a carta da luz do mundo, que pra mim é uma carta que fala de claridade de mente. De um despertar. Muito forte você, ah, eu tô entendendo o que essa zebra quer. Essa zebra tá com má intenção aqui, vai atrapalhar minha conexão. Eu tô entendendo. Por algum motivo essa zebra tá fazendo isso. Por que será? Porque não é... Não tô achando que ela é uma pessoa chata. Uma pessoa que é ruim pra você, assim. De cara. Ou vai ser. Pra algum de vocês essa situação ainda vai acontecer. Entendeu? Então é como se fosse uma iluminação divina também. Porque a carta da luz do mundo é a arcana maior. Eu vou ter que lidar com estratégia que vai deixar essa pessoa não chegar perto. Como a carta vem a carta do beija-flor, eu tô sentindo que você vai fazer isso de uma forma meio sutil. Tá? Se de repente essa zebra vai ficar perguntando. Ah, não sei, não tô falando muito com esse cisne. Não. Não tenho falado muito não. Você vai despistar de uma forma bem sutil. Pra não criar problema. Até porque essa carta fala disso. Eu vou me destacar dessa galera aqui. Essa carta fala de competição entre pessoas também. Pra montar uma estratégia inteligente. Fala de estratégia. Aí vem a guerra dos rosas. No fundo do baralho. Que é uma carta que fala de... Um campo de batalha aqui, tá vendo? Tem um campo de batalha aqui. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Opa. Um campo de batalha aqui. Tem uma guerra aqui. Tá? Essa carta fala de um desentendimento dentro de um relacionamento. Uma carta que também fala de uma... Dentro de um relacionamento é a questão entre o racional e o emocional. É a briga entre o racional e o emocional. Mas é uma carta que tem uma fala de uma guerra, de uma competição aqui. Quem vai ganhar esse duelo aí? Entendeu? Aqui, gente. A carta do... The Light and Bold. É uma carta de um relâmpago. Tem energia de carta de torre. É um despertar que vai fazer você perceber que essa pessoa não tá com intenção muito boa. Não, não. Vamos ver o computador. Sete de ouro. Sete de ouro é uma carta de pausa pra análise. Isso aqui vem de um grande período de análise aqui. Do comportamento dessa zebra. Aí, gente, você pode ser essa pessoa aqui que é o cisne. Tá? De repente você não tá vendo o que tá acontecendo de bastidora. Porque é uma coisa muito entre esse beija-flor e essa zebra. Você tá meio por fora. Você não tá vendo. Tá? Caso você pensar, não tem sentido nenhum o que você tá falando. Ih, quase caiu as espadas. Vem protegendo com unhas e dentes de uma conexão. E aerofante pode ser uma questão de casamento. De contrato. Sete de espada. A gente vê embaixo da carta da zebra. Tá? Sete de espada é a carta da sabotagem pelas costas. De mentira, traição pelas costas. Carta do golpista. A pessoa tava com intenções ocultas aí pra atrapalhar a conexão de vocês. Não há de espada embaixo. Não há de verdade. E aerofante. E aerofante, gente. É uma carta que fala de você ouvir conselhos também. Então, muito provavelmente, não é uma pessoa que ficava assim. Ó, esse cisne aqui. Você vai se conectar com esse cisne? Ah, você vai perder teu tempo. Esse cisne eu soube que quer ficar com todo mundo. Ficou com um monte de gente que eu fiquei sabendo. Sabe que pra queimar o filme da pessoa. Se faz de boa companhia, mas não é. Se faz de bom conselheira, mas são conselhos de sabotadores. E aerofante. Rainha de espadas. Rainha de espadas é a rainha que corta mesmo. Rainha racional. Vou cortar essa pessoa na minha vida. Pô, mas atrapalha que ajuda, pô. Cinco de ouro. Nossa. Acabei de falar. Nove de espada. Dois de espada. Carta da mascarada. Carta da mascarada. Nove de espada com cinco de ouro. É uma pessoa que falava assim. Ó, você vai se conectar com o cisne? Esse cisne eu soube que gosta de outra pessoa. Você vai perder teu tempo. Você vai ser abandonado. Cinco de ouro fala disso. Enfimando um monte de caraminhão na tua cabeça. Nossa senhora. Sabotadora essa pessoa. Que bom que você tá acordando pra vida. Aqui você vai começar a afastar já. Algum de vocês é uma pessoa que ainda vai aparecer. A morte. Vem embaixo da casa do... Do... Do beija-flor. Uma finalização aqui. Se era uma amizade de muito tempo. Eu sinto muito. Vai finalizar. Não vai ter mais amizade não. Mas só que você vai se afastar aos poucos. Rei de espada. A gente tem um casal aqui. Vou cortar mesmo essa pessoa. A morte. A lua. Coisas ocultas. A lua também fala de extrema intuição. Eu vou finalizar uma... Nossa. Algum de vocês é um amigo de muito tempo. Sete de pausa tava invertido. Sete de pausa é uma carta para você defender teu espaço. Quando a venda é invertida, você desistindo de uma situação. Entendendo? Pode desistir de uma situação. Mais uma. Dois de pausa aqui. Que é o café de planejamento. O que mais? Dez de copa. Dez de copa. Dez de copa é de saciedade no emocional. Felicidade extrema no emocional. Um relacionamento extremamente feliz. Eu quero esse relacionamento para mim. Eu vou defender com meus identes. É o que eu sempre quis. Tá? Exatamente o que eu falei lá no início. Cinco de ouro. Para finalizar o tarot, fiquem aí que eu vou tirar o oráculo ainda, tá? Acho que eu vou tirar o anjo do romance também. Seis de paus fala de vitória. O que mais? Seis de paus. Oito de copas. Com cinco de pau. Cinco de pau fala de competição também. É uma pessoa que compete com você. De repente é uma pessoa até que queria ficar com essa mesma pessoa que você tava querendo proteger aí a conexão com essa pessoa. Você de paus fala de concorrência. Só que vai acabar. Oito de copas, ó. Indo embora. Eu vou tirar esse oráculo aqui e mais o anjo do romance também. Fiquem aí. Corra aí. Essa zenda invertida é uma pessoa que se faz de amiga. Ela fala amizade. Ela te dá os conselhos como se realmente quisesse te proteger. Mas não é essas as intenções dela. Ela só é uma pessoa que só pensa nela. Por algum motivo ela não quer que você fique com essa pessoa. Pra cada um de vocês é diferente. Mas aí você já... Aqui já tem um afastamento já. E uma finalização de uma amizade. Porque a gente não quer coisa de amizade, viu? Pode ser uma pessoa pra família. Pode. Eu vou tirar o Crystal Intentions. O que a gente vai falar. Depois eu ajudo o romance. Aí eu quero uma carta só. Tá difícil. Eu sou confiante e corajoso. Eu estou sendo salvo pelo meu próprio poder. Expandir a sua autoconfiança e consciência para a magnificência pessoal. Expandir a autoconfiança e consciência. Quer dizer o quê? Uma pessoa que fazia até... Você acreditar que você não merecia essa conexão. Tá? Lembre da essência divina. Aumente sua claridade mental. Tá vendo? Escolha alegria, entusiasmo e alegria de novo, né? Brilhe sua luz. Isso aí. Você é capaz de ficar com essa pessoa se você quiser. Ah, vou jogar o de novo romance aqui. Fiquem aí. Não saia daí, não. Vou tirar só mais duas, três cartinhas. Vou defender essa conexão com unhas e dentes. Unhas e dentes. Ninguém vai me parar. Tem muito amor aqui, gente. A carta do ovo dourado, quando sai, é muito amor. Deixa nos comentários a situação de vocês. Gosto de ler tudo. Ah, gente, eu sabia o que era essa carta. Eu sabia o que era essa carta. Eu sabia. Quando não tem tiragem assim... Engano. Nessa relação, uma das pessoas está vestindo uma máscara de engano. Essa carta é do mascarado, da pessoa falsa. Da pessoa falsa, uma máscara. Tá vendo? Você faz de amigo, ou amiga. Dê uma oportunidade para essa relação. Dedique um tempo com essa parceria. Para se dedicar mesmo. Separação. Nossa senhora. Um tempo longe do seu parceiro estar no horizonte. Quando essa carta sai, para mim, é uma conexão que estava juntas e separou, mas vai voltar. Então, muito provavelmente, essa pessoa pode até ter separado você com a sua conexão ainda. Arrumou uma grande confusão aí. Ou vai arrumar. Muitos de vocês, essa situação ainda vai acontecer. Tá? É isso. Gente, deixa aqui nos comentários ideias de vídeos de romance com temas. Tipo, se ele gosta de mim. Como é que ele me vê e blá 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 blá. Para eu fazer uns vídeos diferentes também. Tá bom? Então, é isso, gente. Então, gente. Vamos lá para a tiragem de Capricórnio. Tá? A carta do Racco. Tudo no baralho. Gente, eu estou pedindo para vocês deixarem aqui nos comentários temas. Ideias de temas para os vídeos de romance. Tá? Tipo, ah, ele gosta de mim. O que ele sente por mim? Nesse estilo. Tá? Para eu fazer de vez em quando vídeos diferentes. E não esqueça de ver os outros signos no mapa de vocês também. É muito importante, tá, gente? Também pode ter informação por lá. Nossa, já? É, borboleta. Carta da Serpente Marinha. Tem que ver uma coisa na minha cabeça aqui. Não sei se vocês vão falar disso. A carta do Coelho. Eu acho que é isso mesmo que eu estou pensando aqui. A carta do Unicórnio no fundo do baralho. Eu não sei se você vai continuar a estirar de Capricórnio. A estirar de Capricórnio. Que estava um tema mesmo de uma pessoa arrependida. Não é, vem um cão arrependido. Aqui, deixa eu pensar aqui. A carta da borboleta fala de transição. Serpente Marinha fala de... Eu estou raciocinando, tá, gente? Necessidade de se expressar sem medo. Sabe o que eu estou sentindo aqui? Eu estou sentindo o que já aconteceu para a maioria de vocês. Estou sentindo uma pessoa arrependida de não ter falado o que sentia. Acho que não vai dar mais tempo, não. É como se não desse mais tempo. Carta do Unicórnio é uma carta que fala de uma pessoa muito rara. Uma pessoa que é muito bela. Muito rara. E uma pessoa muito conectada com eles. Vamos dizer que sejam vocês aqui, tá? Não vai ressoar para todo mundo, tá? Tiragem, tá, gente? Então, cuidado, tá? Não sei por que eles me mandaram falar isso. Tem uma pessoa que lidou com você. Ou lida com você. Eu não sei se no passado ela teve oportunidade para falar que gostava de você. Mas eu estou sentindo. Eu não sei por que veio isso na minha cabeça, gente. Que não vai dar tempo de falar. Ou não deu tempo. Você já está com outra pessoa. Está conectada com outra pessoa. É isso que eu estou sentindo aqui na minha cabeça. Não sei por que eu estou falando isso. E claro que ela vai ficar com um certo medo. Um pavor. Quer dizer, essa carta aqui do coelho. Dá uma energia de um pavor paralisante. Um terror paralisante. Estou parada aqui que eu não consigo me mover. Eu tenho muito sentimento por alguém. Mas eu não consigo me mover. Eu não consigo expressar esse sentimento. É uma pessoa que te vê... Uma pessoa rara, claramente. Gente, eu estou vendo uma evolução de uma pessoa que é tão grande. Se forem vocês aqui... A carta do beija-flor está me simbolizando que você desapegou dessa pessoa aos pouquinhos. Não foi de uma hora para a outra, não. Foi difícil. Então, eu vou dar uma situação aqui. Você tinha uma conexão com esse coelho aqui. Aconteceu alguma coisa? Entre vocês. Você vai ver a tua vida. Essa carta do beija-flor está simbolizando que você foi tentar se afachar dessa pessoa aos poucos. Não foi de uma hora para a outra. Foi difícil. Só que aqui a carta do unicônio fala que você é uma pessoa... É tipo... Nossa, é uma pessoa muito rara. Não sei por que eles estão pedindo para eu falar isso. Essa carta fala de espiritualidade pura. Essa carta fala de uma pessoa muito espiritual. Em contrapartida, essa pessoa... Sabe que... Essa carta fala de uma pessoa que não fala o que sente, está escondendo o que sente. Mas eu estou sentindo que ela vai se arrepender de não ter falado a tempo. Não sei se vocês se afastaram aí... Quando ela percebeu que te ama... Ia tentar te fazer... Reconciliar com você ou começar com você... Não vai dar tempo. Você já está com outra pessoa. Você já está uma pessoa muito evoluída aqui. Muito evoluída. Não sei por que eu estou falando isso. Vamos tirar aqui o tarot acástico? Ai, gente. Olha que está no fundo do baralho. A carta da ascensão. A ascensão não. Desculpa. Sempre que eu falei isso. Para mim, nada é por acaso. A carta da ascensão é uma pessoa que está... Crescendo, digamos assim. A pessoa que está crescendo. Aqui é a carta do... Rei de Chaves. É uma carta que fala de uma... Vamos ter energia de... Rei de outros. Tá? Realmente é uma pessoa que amadureceu. É uma pessoa que... Quer oferecer algo sólido para você. Ou então é você. Aqui você pode ser esse... Esse poelho, tá? Essa pessoa te admira muito. É uma pessoa que te admira muito. Pode ser uma pessoa que você nunca teve nada não, tá? Para algum de vocês você não... Essa pessoa já te enxerga como um ser espiritual. Isso que eu estou sentindo aqui. Ela está te reconhecendo. Eu estou sentindo uma pessoa que você não está mais. Você já terminou com... É uma pessoa que... Vamos dizer... Vocês estão tudo confusos aí. Vamos lá. É como se essa pessoa... Depois que vocês se desconectaram... Ela perceber que você é um ser muito espiritual. Além de eu gostar de você... Ela percebeu que você é uma pessoa... Não é uma pessoa igual às outras. Está tendo um lado espiritual. É como se o universo tivesse botado uma bênção na tua vida. Na vida dela. E ela estivesse vendo... Essa sua... Esse seu grau de espiritualidade hoje. E ver o que ela perdeu aqui. Não é só coisa de sentimento não. Dividir já, gente. Eu nem sei. Então, vamos ser a Erika essa tiragem. Vamos ver aqui. Tarou a caixa. Depois eu vou para o tarou. Não sei se vocês entenderam. Love Element... The Willow. Três de rosas. Essa carta é um monte de criança aqui. Está vendo? Como se eu fosse o... Essa carta fala de você... Se divertir. De você ver a natureza. Está vendo? É como se a pessoa... Se a pessoa te ver... É como se você fosse... Não sei explicar. E já estou tentando explicar com palavras. Eu não estou conseguindo. Essa carta fala de você se divertir. Você vai para a gente se divertir. A carta fala de você ver a natureza. Você se soltar. Sabe? Fala de alegria aumentando. É como se você desse essa alegria para essa pessoa. Mas ela te ver... Eu não sei. Eu não vou tirar o tarou ainda. Entendeu? Eu não sei. Te ver com muita... Eu não sei. É raro. É isso que eu estou sentindo aqui. Eu não sei. Sabe por que eu estou gaguejando? Porque eu não estou encontrando palavras. Não estou encontrando palavras. A carta do Willow... Mexe a terra... Aqui é a rainha de ouro. Está vendo? Aqui tem um conflito nessa pessoa só. Aqui, cara. O médico divino. Essa carta fala de cura. Essa pessoa está te reconhecendo como ser divino. Não é só uma questão de romance, não. Essa pessoa está te reconhecendo como ser divino. Eu não sei por que eles estão mandando eu falar isso. Rainha de... Rainha de... Chaves. É como se fosse a rainha de ouro. Uma pessoa madura. Uma pessoa que... Que cuida dos outros. A carta que o médico divino fala de uma pessoa que também cuida dos outros. Eu não sei se ela está sentindo que você... Aqui são duas situações. Essa pessoa está sentindo que você é uma raridade. Está com medo desse... Desse poder que você tem. Ou então a pessoa que já teve algo com você. Estou sentindo que é uma pessoa que já teve algo com você. Que está vendo o poder que você tem hoje. Mas não só no amor. No espiritual também. Essa carta aqui... Deixa eu botar aqui. Doa de força fala de calma. Fala de... A pessoa que era... Sei lá. Fala de calma. Você é uma pessoa calma que transmite paz. Eu não sei. Você é uma pessoa que transmite paz. Não sei. Eu comecei com você. Eu tive uma paz que eu nunca tive com ninguém. Paz. Simplesmente paz. Vamos ver com o tarot. Essa está muito subjetiva porque... Ah, sol no fundo do baralho, gente. Sol no fundo do baralho. Fala de alegria, de sucesso, de expansão. De iluminação. Sei que ilumina. Ilumina. Deixa você... Não estou sabendo falar. Sabe? Assim, essa pessoa que eu tive na minha vida... Eu tenho... Eu voltei na minha vida. Sei lá. Uma pessoa que é muito rara. Porque é mesmo. Isso aqui é uma a cada 200 mil pessoas. Um milhão de pessoas que tem essa energia aí. O louco invertido. Sete de pausa. Cada da defensiva. Por que o louco está invertido? Uma convertida fala de um... Alguém não se... Ai, nossa. A sacerdotisa. Gente, eu falei pra vocês. A sacerdotisa fala de espiritualidade. Caça voando. Essa carta é como se fosse essa carta aqui. Do unicórnio. Nossa, essa pessoa te vê como um ser divino também. Sete de espadas. Fala-me mais. Vou dar um exemplo pra vocês. Olha a amante pulando aqui. Vamos dizer que você tem que se conectar com essa pessoa no passado. Daí vocês se separaram e tal. De repente é uma pessoa que é religiosa e tal. Eu não entendo muito de religião não. Não tem religião não. Então nada contra. Eu sou a favor de todas as religiões. Aí foi. Não sei como é que funciona. Me corrijam aí pela minha ignorância. Eu não sei tudo não, gente. Aí foi lá num centro espírita, por exemplo. Foi se consultar lá com um pai. Sei lá como é que fala. Consultor espírita. Não sei como é que fala. Eu não frequento. Aí essa pessoa fala assim. Essa pessoa que você gosta. Me fala aí da pessoa que eu gosto. Essa pessoa que você gosta. Ou teve alguma coisa. É uma pessoa muito diferenciada. É uma pessoa que tem uma energia. Que só não vem em qualquer pessoa. Amante isso aqui no fundo do aralho. Não vem em qualquer pessoa. Ela tem um poder. Ou ele tem um poder. Sobrenatural. Não é só uma pessoa que você ama. É uma pessoa que tem um poder sobrenatural. Na tua vida. Que a carta da borboleta fala. Aqui com o louco invertido. Simboliza que essa pessoa. Tô sentindo. Você lembra o que eu falei lá no início? Que é uma pessoa que vai perder uma oportunidade com você? O louco invertido fala disso. O louco fala de você se jogar no novo. Mas tá invertido. Gente do céu. Tá voando tudo pra... Porque a roda da fortuna. Não, mundo. Ai meu Deus. Que é embaixo da cadeira. O mundo. Outro arcano maior aqui. Três arcano maior já. Tá vendo? O mundo fala de lições aprendidas. Aqui, gente. É uma situação... Olha só. O mundo fala de finalização de ciclos longos. Então muito provavelmente esse ciclo. Essa pessoa você já fechou. Só que ela queria que iniciasse de novo. Com a pessoa que veio invertido. Aqui simboliza também que essa pessoa realmente não é mais pra estar na tua vida. Também fala de lições aprendidas. Oito dispara a carta da cabeça. Pequena. O que mais que esse mundo tá aí? Pode ser uma coisa de viagem também. Ela não tô sentindo uma coisa de viagem não. Vocês estão entendendo? Não é só uma importância. Eu amo assim o unicórnio. Não, eu sinto que esse unicórnio é tipo um Chico Xavier da vida. É tipo isso. Mundo. Dois de copas. Parceria no amor. Só que veio na clarificação do mundo. Que essa conexão já acabou. Não é mais pra existir mais. Não acabou. Eu tô sentindo uma coisa. Essa conexão apareceu na vida desse coelho por um momento. E esse C aqui. Espiritual. Eu tô considerando que são vocês. Não é com essa parceria com o coelho que vai ficar. Não é. Oito de ouros. O que mais? A carta da borboleta é uma carta que fala de transição também. Isso aqui quer dizer o quê? Que essa pessoa que você lidou aí. Muito forte que você já não tá mais com essa pessoa. É uma pessoa que tá. Eu já falei isso aqui na tiragem de Capricórnio. É uma pessoa que tá ainda num nível de evolução espiritual abaixo de você. Não tô falando que a pessoa é menos que você não. Gente. Todo mundo. Né. Digamos que você reencarnou muito mais vezes que essa pessoa. Entendeu? Então ela tem muita coisa pra aprender ainda que não vai ser mais com você. Você já tá num nível muito lá cima. Essa tiragem não é pra todo mundo, tá? Não é melhor que ninguém. Não tem coisa de melhor que ninguém. Você já esteve nessa fase também, tá? Ah, sabe o que eu tô sentindo aqui? Você é uma pessoa que reencarnou. Você é aquela alma especial que reencarnou pra fazer algum bem pro mundo. A carta do mundo me fala coisas do mundo. Ai, gente. Quem é essa pessoa? Ou então é uma pessoa na vida de vocês. Quem é essa pessoa? Me apresenta. Me apresenta. Quarto de paus fala espiritualidade também. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa, né? Essa carta... Nossa, quase caiu o diabo aqui. Essa carta do Willow fala de paz. Período de calma. Quer dizer, é como se você tivesse reencarnado nessa vida pra trazer calma pro... Tem o Mestre Atezão aqui. O Mestre Atezão fala de você criar algo. Você vai criar alguma coisa em prol da comunidade. Alguma coisa assim. Você é uma pessoa muito... Eu não tô contando palavras. Desculpa, Capricórnio. Vocês estão achando a tiragem chata? Desculpa. Eu não consigo falar. O que eu tô pensando aqui? Isso aqui pode ser que aconteça ainda, né? Sete de Copa é uma carta de confusão, de ficar sonhando com alguém. Sete de espada com... Essa pessoa tá te vendo de longe. Essa espada tá escondida também. Sete de Copas. A Torre. Outro arcano maior aqui. Intervenção Divina. A Torre fala de máscaras que caem. Essa pessoa vai sonhar com você como um ser divino. Essa pessoa vai ir em algum lugar se consultar com alguma pessoa. Só que essa pessoa vai falar que você é um ser divino. Eu não sei, cara. O que é isso aqui? A Torre fala também de paradigmas que são quebrados. De você ver as coisas como elas são de verdade. Mas é uma intervenção divina aqui. Sete de Paus. Pra finalizar o tarot, fiquem aí que eu vou tirar o oráculo ainda, tá, gente? Não saia daí. É como se essa pessoa percebesse... O que que ela perdeu, né? Se você já se separou dessa pessoa. Eu acho que já. O mundo aqui... Ih, saiu quatro espadas aqui. Voando. Nem vi. Quatro espadas fala de paz mental. Mas você tá vendo que tem uma luzinha nesse baralho. Que tem um poderinho com uma luzinha. Fala de iluminação. Falar de unicórnio aqui. Unicórnio não. Então, pra finalizar o tarot. Cavaleiro de... Cavaleiro de espada, cavaleiro missionário. Eu sempre falo aqui, quem me conhece sabe. É o cavaleiro missionário. Você tem alguma missão divina que você não é uma pessoa qualquer. A gente não tá desmerecendo as pessoas, não. Uma pessoa qualquer assim... Uma pessoa que leva a minha vida normal, lá, sendo legal e tal. Mas tem um propósito muito divino aqui. O que que o cavaleiro de espada tá aqui, ó? O que o cavaleiro de espada é um cavaleiro que corta também situações na vida dele. Beleza, não fala mais sobre essa torre aqui primeiro. Calma aí, já. Essa tiragem vai ficar um pouquinho grande. Aliás, a tiragem capicórnio... Dez de paus invertido, ó. Um ciclo cansativo que nunca termina. Rei de ouro. Essa pessoa nunca se conformou em te perder. Ah, vocês já não estão com essa pessoa, não. Nunca se conformou em te perder. Ó, cinco de ouro. Ai, de espada. O que que esse dez de paus tá invertido? Você trazia calma pra ela, porque você é um ser divino. Você é de espada. A espada fala de abandonar mares revoltos para mares mais calmos. Dez de paus invertido, um ciclo cansativo que não termina. Mago, mago. Mago fala de que você tem tudo nas mãos pra começar o que você quiser. Porque a pessoa já teve uma... Nossa, acabei de ver o número vinte e vinte. Essa pessoa... Teve chance de ficar com você. É cavaleiro de espadas. Ela vai sonhar com você, vendo você como um ser divino, tá? Cavaleiro de copas. O cavaleiro que oferece amor. Os amantes no fundo do baralho. Amante. O cavaleiro de espada é o cavaleiro missionário. O cavaleiro de copas é o cavaleiro que oferece amor. Quer dizer, você é uma pessoa muito amorosa. E os amantes, vocês têm uma conexão de almas aqui. Muito forte. Independente se vocês não forem ficar juntos ou não. Tô sentindo que vocês não vão mais ficar com essa pessoa. Não sei por que eu tô susmada com isso. Sabe? É aquele negócio, é aquela conexão que fica só pra vocês aprenderem uma lição. O que o cavaleiro de espada tá aí? Você tem uma outra missão aqui. Sozinho com outra pessoa. Oito de copas. Tá vendo? Você não quer mais essa pessoa. De copas é uma carta que é uma pessoa que foi embora. Foi embora. Falei pra você já que eu tava sentindo a energia de você. Já desconectou essa conexão. Ai, de pausa. Um novo início de algo apaixonante. Você, ó. Ou vai aparecer uma pessoa na tua vida aí, nova. Muito apaixonante. Essa carta me faz espiritualidade pra mim. Ou simplesmente você vai viver situações na sua vida. Não necessariamente você precisa. Ó, Roda da Funda fala de destino. Se não entrar na vida um do outro, não foi por acaso. Nem que seja sozinho também. Ou sozinho aí. Não sei que você tem que sempre ser feliz contra uma outra pessoa. Ah, gente. Amando a si primeiro, respeitando a si mesma, você se torna uma pessoa muito mais atrativa. Você se deu valor. Relacionamento kármico. Eu sabia. Você já se conheceram antes. Você já teve algumas vidas passadas com essa pessoa? Só que você tá num nível espiritual muito acima dessa pessoa. Muito. Tá? Não quer dizer que ela não vai chegar lá? Claro que pode. Você pode ser esse coelho aí também. Não quer dizer nada, não. Você é uma alma que reencarnou com um propósito muito grande porque você é uma pessoa que tem uma alma que brilha. Eu peguei o sol. Olha só. Eu acabei com essa carta aqui, que é uma carta que tem energia de sol pra mim, porque a carta do sol é muito parecida com essa carta. A gente começou com o sol e terminou com essa carta. Quer dizer, você é uma pessoa que ilumina caminhos. Claro que você tem defeito, faz besteira de vez em quando. Tá, gente. Ninguém tá falando que é uma pessoa perfeita. Não precisa destacar tudo sol. Mas você tem um brilho diferente. Já dividi? Não sei. Só que se dá valor. Essa pessoa vai perceber a sua divindade, digamos assim. Em sonho, vai ver. Amor verdadeiro. Ai, gente, aqui. Amor verdadeiro. Aqui está o amor da sua vida. Aí me vem relacionamento kármico de novo. Vocês já se conheceram antes. Quer dizer o quê? Pra muitos de vocês é uma outra pessoa que vai vir aí. Mas teve um amor verdadeiro entre vocês? É por isso que eu não gosto, gente. Eu sei que tem gente que vai falar que eu sou chata. Mas eu não tenho problema dar a minha opinião. Vocês podem continuar acreditando. Não tem problema. Por isso que eu não acredito nesse negócio de chama gêmea. Que é aquele amor principal que você sente. Que você nunca sentiu por alguém. Eu já amei uma alma gêmea que vocês não têm ideia. Como foi muito amor. Vocês não têm ideia. Uma pessoa que foi... Quando ele terminou comigo, em 2010. Eu sei como tem tempo. Até hoje, tá? Não sei, desde amanhã. O ano de 2011 foi o pior da minha vida. Porque eu sofri muito. Só que é um relacionamento cármico. O relacionamento cármico tem data e hora pra terminar. Não é pra ficar. É um aprendizado. Cada um traz um aprendizado dessa conexão. E cada um vai pro seu ponto. Então tem esse aquele amor profundo. Que você... Nossa, eu nunca senti nada isso por alguém. Ah, é uma alma gêmea. De repente... Que pra mim essa conexão mais especial. Que eu chamaria de chama gêmea. Então eu não gosto de chamar de chama gêmea. Que pra mim esse negócio de uma alma que divide duas. Pra mim eu não consigo acreditar nisso. Mas não... Se você acredita, não tem problema. É... Pra mim essa conexão mais especial. É quando você tá num nível de... De... Espiritualidade... Amadurecimento espiritual. Muito elevado. E isso é muito raro, gente. É uma conexão muito rara. E a pessoa também tem que estar nesse nível que você tá. É muito raro, sabe? Isso não quer dizer que você pode ser uma pessoa especial de... De outro jeito. Óbvio que pode. Eu tô achando que esse amor verdadeiro é um outro. Aqui, viu? Exatamente. A pessoa que se dá valor... Amor não correspondido. Muitos de vocês não amam, mas essa pessoa tem amor muito, mas acabou. Não há química suficiente pra que esse relacionamento dure. Codependência e vícios estão afetando sua vida amorosa. É que eu não sei quem tá com dependência emocional. Eu acho que aqui... É tudo que você não é. Não tem. Independência emocional de alguém. Ó. Alegria. Deixe que o seu espírito travesso e infantil que tem dentro de você se manifeste pra você encontrar um grande amor. Essa carta fala o quê? Por mais que você tenha passado por várias situações difíceis no amor, você não desistiu. Você não ficou... Ah, todo mundo... Ah, ninguém gosta de mim. Ah, ninguém me ama. Todo mundo passa a perna. Não. Eu tenho esperança que tem gente legal. Aí você vibra nessa energia aqui. Também não. É uma maturidade espiritual enorme. O que que essa... A carta do unicórnio tá aí? Sabe? Uma maturidade espiritual assim muito grande. Carta da Lontra. Que fala de alegria. Essa carta fala de alegria. A carta fala... Essa carta fala de alegria. Ver a vida com olhos... Gente, eu sei que é difícil. Mas assim... A carta do otimismo. A carta fala de alegria. Aí no fundo o baralho... A carta da Bele. Que fala de trabalhar em grupo. Tá em grupo de pessoas. Você nunca deixou de se enturmar. Conheceu de pessoas novas. E a carta do camelo. Que é a carta que acho que começou... A tiragem. É uma carta que fala de independência. Autossuficiência. Entendeu por quê? Porque você é uma alma velha. Você é uma pessoa que tem um... Esse... Essa coisa diferente. Tá? Deixa nos comentários a situação de vocês aí. Ó, o cara do pão tá passando aqui. Tá bom, gente? Ó, deixa aí os temas pra vocês. Que vocês queiram que eu faça tiragem aqui nos comentários, tá? Pra romance. Me dá umas ideias aí. Tá bom? Beijinho.